Música 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 O que é isso? Música Música Como é que eu falei? Música 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 Automaticamente Quando ele é escuta Já quer embrasar Ela fica Oi galerinha que eu amo Do nosso canal que nos acompanha Por graças ao Lucas Apagou o vídeo que eu já tinha feito automaticamente Com o Didica de Anaína Ele apagou Aí vai eu sozinho de novo E os dois me imitando atrás Bora lá mais um passo Eu faço pra vocês automaticamente Apagou Automaticamente Vamos lá É Nossa cara Automaticamente Como é que vem esse mesmo? Esqueci Bora lá Eu e a Jane Rodrigues Com os irmãos Rodrigues Vamos lá gente Vou sair pro lado direito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Sete, oito Chutou 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 Via Um, dois, três Faz pra esquerda agora Um, dois, três Quatro Joga a perna Na frente Atrás Um, dois, três Parou Vamos começar com a grafinha agora Um, dois,vasinho Um, dois, um, dois, quatro Contrapasso, contrapasso, pulou, pulou. Vamos para a esquerda agora. Chutou. Um, dois, três, desce, desce. Contrapasso, contrapasso. Ai! Nossa senhora! Não. Vou marcar. Nossa. Nunca mais eu vou gravar para o vídeo com o cheiro. Nunca mais eu vou gravar para o vídeo com o cheiro. Nunca mais eu vou gravar para o vídeo com o cheiro. Ah, não. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Tudo de novo. Um, dois, três, desce. Lucas, eu vou perder minha circular. Feliz. Sete, oito. Chutou, chutou, atrás. Joga, joga. Contrapasso, contrapasso. Pulou, pulou. Chutou a esquerda. Um, dois, atrás. Desce, desce. Contrapasso, contrapasso. Chutou. Vai contar o dedinho para cima. Gira. Mãe de joelho. Baixa o bumbum. Saúde, atrapalho. Sete, oito. Oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bateu. Um, dois, três. Joga a pontinha. Um, dois. Girou. Vai de novo oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Um, dois, três. Tá, tá. Depois, sai de novo. Ai, primo, não vai dar certo isso. Porque aquele dia eu tava elétrico, hoje não ficou. Ficou bom? Não ficou, agora esqueci o hidrográfico, é o branco. Não acabou não. De volta. O hidrográfico de novo, acabou, velho. Acabou, ele vai de novo, tá? Ele mandou, velho. É mesmo? É. Olha isso aí, galera. Mais um passapato! Mais um passapato! Passapato! Deixa a gente esmertear, não esqueci. Ah, não. Passapato! Gente, continua com a gente! Passapato! Vai chegar o milhão! Uhul! É, vai! É, vai! Tô magicamente!